E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Continuando nesse capítulo, que é o capítulo 2, olha que interessante. O André Luiz está acompanhando uma equipe na casa da Beatriz. A Beatriz é encarnada, está com câncer, está prestes a desencarnar. E o pai dela, que é o Neves, ele adquiriu o direito de estar ali acompanhando o desencarno da filha, para receber a filha, embora ele tenha desencarnado quando ela era ainda criança, mas os dois têm um laço afetivo e espiritual. E por ele ter sido um trabalhador, uma pessoa honesta, uma pessoa equilibrada quando encarnado, no mundo espiritual, ele também continua sendo assim, porque a gente continua. E aí ele adquiriu esse direito por ele também ser um grande trabalhador no mundo espiritual e acompanhar a filha nesse momento. O André Luiz está com ele, mais outros espíritos, também é uma equipe, e ela está lá na cama, prestes a desencarnar. Só que tem uma moça que está cuidando dela, que é a Marina. E o André Luiz está descrevendo o quadro, a Marina é uma moça, que é fumante, então o próprio espírito do Neves, ela fuma ali, ele fica, poxa, mas fumar logo aqui. É tão interessante que ele faz essa observação, e isso acontece na década de 60, quando isso era muito comum. Exato. Hoje em dia, não fumar no local é... Até lei, né? É até lei. Mas naquela época era tão comum, até o próprio tuberculoso fumava, né? Na época era considerado chique, né? É, exatamente. Mas já era, assim, reprovável pelos espíritos, mostrando que não é porque seja moda, não é porque seja legal, não é porque todo mundo faz, que é uma questão moral, que é uma questão válida para incluirmos no currículo da nossa conduta espiritual. E aí, o André Luiz fala que quando se aproximou da moça, da Marina, e começou a acolher aí as suas vibrações mais íntimas, de saber o que ela estava pensando, quem ela era, né? Na verdade, ele leva um susto, né? E recuou assustado. Por quê? Aí agora vai falando. Estranhas formas e pensamentos, retratando-lhe os hábitos e anseios, em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente, fizeram-me para logo sentir que Marina se achava ali, a contrabosto. Então, o que é essa forma pensamento? É a gente, né? Como está lá no livro, o problema do seio e do destino, Leão Deni, no capítulo 14, que ele fala da disciplina do pensamento e a reforma do caráter, ele fala que o pensamento é criador. Então, gente, quando a gente pensa, a gente formata, porque o pensamento, ele vai atrair direto, ele vai funcionar direto sobre o fluido cósmico universal. Então, cria a forma. É por isso que, às vezes, a gente, quando está saindo do corpo, vê uns monstros assim, é monstro criado pela nossa cabeça. E os espíritos conseguem ler. Por quê? Porque não está num fluido mais imponderável? O pensamento não é imponderável materialmente? Então, ele vai ver o pensamento da gente. Por isso que ele tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, eu posso estar perto de alguém, eu não li o pensamento da pessoa, mas comecei a me sentir mal, né? Olha, foi muito interessante. Uma coisa em família. Uma parenta minha, muito católica, né? Era de determinada igreja de São Sebastião. E ela mudou, ela está num outro lugar com uma outra parenta, né? Com uma outra irmã. Mas aí, ela iria, naquele dia, que era de São Sebastião, à igreja naquele determinado bairro, e lá ela iria na outra casa que ela tem, que ela deixou uma casa lá montada, mais ou menos montada e tudo, né? E que, na verdade, uma outra parenta, uma outra sobrinha lá, usa a casa para algumas coisas, achar que fulana não está, né? Que a tia não está, usa, coloca isso, aquilo, aquilo, outro. Faz como se fosse uma extensão da casa dela. Olha só. E aí, numa conversa com outra pessoa, eu falei assim, né? Ih, vem aí, Jason Sebastião. Aí, a pessoa virou para mim. Ih, fulana, venha. Falou, fulana, venha. Ih, que coisa. Aí, o meu marido, como é muito ligado, né? As pessoas, essas tias e tudo, ofereceu de levá-las num dia, na véspera, na igreja do Capuchin, que é uma igreja de São Sebastião que tem na Tijuca. E aí, as duas aceitaram. E eu falei assim, ué, mas fulana vai também? Eu falei assim, não. Ela falou que vai. E depois, na volta, assim, olha, você não sabe que alívio que você me deu me levando a essa igreja lá, porque não me deu vontade, de repente, não me deu vontade de ir àquela outra. Aí, o Heber virou e falou assim para mim. Está vendo? Também fulana não queria que ela fosse. Ela captou o pensamento da outra. Ela não falou nada. Mas ela captou o pensamento e me causou estranhamento, porque lá é a outra carta que ela tem, e tudo querer ver. Ela falou assim, não, porque eu não estou... Ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu não estou querendo botar os pés lá. Olha que interessante, gente. Como é que o pensamento é concreto com alguém encarnado. Agora, imagina que ele está desencarnado. É verdade. Ela não sabe o porquê, né? É. Mas se estiver desencarnado, você está vendo? Você não está querendo que eu vá na minha casa. Quer dizer, a coisa é muito mais séria do que pode parecer. E às vezes você está... Às vezes eu estou em um determinado local e você percebe que você causa incômodo. É. Que as pessoas não estão... É, exatamente isso. Você percebe assim, nitidamente, tipo assim, caramba... Embora você esteja sendo bem tratado, né? Exatamente. A vida até bem servida, tudo isso assim, a hashtag partiu, né? É. Está na hora de levantar no acampamento. É muito interessante. Isso aí eu sinto... É vibratório. Bastante. Tipo assim, olha, deixa eu sair daqui. Está na hora, não está dando não. Não sou pessoa... É, sou elemento mal grato. É verdade. E aí ele continua, né? Quadros vivos de esfuziante agitação ressumavam-lhe na cabeça. De olhar parado, escutava dentro de si própria a música brejeira da noite festiva que atravessava na véspera e experimentava ainda na garganta a impressão do gin que sorvera abundante. É interessante que a gente, às vezes, no dia seguinte, a gente fica revivendo um dia anterior. E a gente tem que perceber o que faz a gente parar-se no tempo e ficar vendo, né? Se nós agora, né, fôssemos ver como é que foi o dia de ontem? O que você fez ontem? Isso. O que você comeu? O que você bebeu? O que você falou? Qual foi o seu comportamento mental desse que ninguém sabe? O que você verbalizou? Como é que você se comportou? Porque na hora que a gente lembra disso, isso nos constrói. É a nossa construção. E a gente precisa saber qual é o caminho que a gente está andando. E ver o que ficou, né? Porque tem isso. Será que só ficou aquela expressão material ou tem alguma expressão moral? Até para a gente avaliar, não é? O Berenice, o que eu estou levando nos lugares em que eu estou, nas companhias? O que está ficando de aproveitamento? Porque se eu ficar quatro, cinco horas com alguém, né, e não ficar nenhum sentimento, nenhuma coisa de alegria que me sustente e tudo, eu estou gastando minha vitalidade, não é? Eu estou gastando meu fluido, eu estou jogando minha saúde e minha vida fora. Não é? Ela só lembrava, com certeza, o gin já acabou, né? A bebida já acabou. Mas aquilo ficou tão forte nela que ela revivia aquilo, né? É isso aí. Apesar de surgirmos superficialmente a guisa de menina crescida sob o turbilhão de névoa fumarenta exibia telas mentais complexas ali relampegearem na aura imprecisa. Ou seja, tudo que ela estava pensando, os desejos, né? Quais são os seus desejos mais profundos, né? Quando você olha para as pessoas, quais são os seus desejos, quais são as suas fantasias, porque essas coisas que muitas vezes ficam escondidas assim no nosso íntimo, mas lá dentro, lá dentro, não está escondida. Está escondida, exatamente. E é perceptível, né? Exato. Perfeitamente. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial, sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar-lhe o comportamento isolado. A medicina terrestre, no futuro, para atender com eficácia ao doente, examinar-lhe-á com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam à equipe. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla anamnese psicológica. Marina apresentou, a princípio, a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, a repetir-se-lhe, muitas vezes, acima da fronte. Então, olha, como cai por terra essa ideia que os espíritos sabem de tudo a todo instante, a todo momento. Então, o que vai fazer o espírito saber das coisas é sobre o que nós pensamos. E tudo que a gente pensa, nós vamos atrair espíritos relacionados àquele pensamento. No caso aqui, o André Luiz está próximo, por quê? Ele está tentando conhecer para poder ajudar. Então, o espírito chega perto de nós e ele vai ver o que a gente pensa para ele saber se ele vai poder contar com a gente ou não. Então, se hoje um espírito chegasse perto de você, qual é o pensamento que ele iria ler? Aí era de um espírito que se for um espírito zombeteiro, sarcástico, irônico, perverso, maledicente. Se chegar perto de você hoje, o que ele vai ler no seu pensamento? Vão ser pensamentos que irão fortalecê-los para ele ficar mais próximo de você? Exatamente isso. E aí eu tenho responsabilidade. A gente inverte, né, Berenice? Você está vendo? Eu estou pensando assim porque tem o obsessor que está ali. Mas observa, se ele não conseguir um recurso em mim para levar aquilo adiante, você vai dizer, ah, deixa essa criatura para lá, vai até me achar chata, né? Exatamente. Deixa para lá, porque com ela não dá não, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante mesmo porque a gente tende a inverter o processo. É isso mesmo. A gente terceireza. Eu estou assim porque ele está me tentando, ele está me induzindo. Mas não há, a gente não é, a gente só saiu dessa fase da infância moral para viver no campo da pura indução, né? E aí ele continua falando aqui da tela mental, né? A tela mental, imagina assim, tudo que a gente pensa é como se nós tivéssemos uma tela mesmo, um filmezinho, e aí os espíritos que estão em nossa volta, eles vão ver o que a gente está pensando nessa telazinha mental mesmo, né? Olha, quando você passa, né? Vamos supor que está passando, você passa por uma vitrine, aí tem uma televisão, você não está escutando o som. Mas na hora que você vê determinados personagens, você vai dizer assim, ih, está ligada no canal tal. São as associações. Está ligado na novela tal. Aí às vezes você está acompanhando aquela novela, e aí você para ali, não está saindo som nenhum, mas só de você estar ali acompanhando, você vai percebendo o... Entendendo o mesmo. Entendendo o que está acontecendo naquela novela. Então é mais ou menos isso que acontece com os espíritos quando param à nossa volta para ver o que tem na nossa tela mental. Aí o que ele vê? Ela e ele juntos. Percebia-se-lhes de pronto a intimidade. Adivinhava-se-lhes o romance. Fisicamente, semeilhavam pai e filha. Porque, no caso, ela estava pensando nesse homem que era muito mais velho do que ela. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar a estuante paixão um pelo outro. Nos painéis sutis que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos extasiados, ebres de prazer, fossem aboletados no automóvel de luxo ou enlaçados na areia morna das praias, conchegados sob a proteção de arvoredo tranquilo ou sorridentes em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam por admirável fundo pictórico. Ou seja, naquela pintura, naquela imagem dela. Então, ela está aí com esse homem que é muito mais velho do que ela. A moça entrefechava as pálpebras para senhorear com mais segurança as reminiscências que lhe empolgavam os sentidos para, logo após, mentalizar surpreendentemente outro homem tão jovem quanto ela mesma, evidenciando-se-nos entregue as cenas de um filme interior diferente. E aí, só uma paradinha no meio do parágrafo. Gente, olha só. Então, ela estava gostando, né? Porque é isso, era alguma coisa que ela estava, assim, ele usa uma expressão, entrefechava as pálpebras. Ela estava saboreando aquele momento, aquela situação toda. Quer dizer, isso aí é uma coisa muito interessante porque o nosso gosto, a nossa atividade mental, na verdade, ela vai definir os nossos gostos. Às vezes, eu falo assim, ah, não sei por que eu penso isso. Eu não sei por que eu penso isso, sim, eu penso porque eu gosto. Porque se eu não gostasse, eu até trabalharia um outro pensamento contrário àquele, né? Eu não amimalharia aquele tipo de experiência, aquela recordação, porque eu sei até que é mal. Num dos encontros sobre o pensamento, né, de lá no Leão Deni, trabalhando essa ideia, tinha uma dinâmica que era do apagador mental. O que é isso? Ah, tem um pensamento, não gosto de ter ele. Imagina como se fosse um apagador para aquele pensamento apagar, né? E coloca imediatamente um outro melhor no lugar daquele, né? E aí, ela fala, né? Formava novo tipo de palco para exibir a lembrança das próprias aventuras, no qual se destacava igualmente ao pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhias diversas. Ela e ele também juntos no mesmo carro, entrevisto ou na condição de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo um encontro de crianças e namoradas e a entretecerem aspirações e sonhos. E aí, a gente já está pensando, já está vendo que ela está tendo um relacionamento duplo, né? Exatamente. Já está uma coisa séria, né? É, isso aí, que muitas às vezes poderia falar assim, isso é coisa de jovem. É, né? Está ficando, né? Está ficando só. Isso é coisa de jovem, daqui a pouco isso é só coisa passageira. Exato. Não, isso aí é coisa de menina, mas daqui a pouco, já, já... Não tem juíza, menina não tem juíza, assim mesmo, né? Então, muitas das vezes nós temos o disculpismo e tratamos de assuntos morais muito sérios de uma maneira, assim, muito comum. Leviana, na verdade. Muito leviana. Leviana da gente, é. Quando, na verdade, é altamente comprometedor isso aqui. Hoje, nós estamos vendo, nós estamos numa educação muito, muito frouxa, né? E se dizendo que, não, é como se a moda, é como se a novela, é como se as atrizes, os atores, as top models, é como se a mídia estivesse determinando o que pode e o que não pode. Exatamente. Quando, na verdade, isso aí está fugindo muito das questões morais. É isso, né? Não é porque que todo mundo faz, porque todo mundo faz, é uma coisa comum. Se é comum, não significa que aquilo ali seja da natureza. O que é natural são as questões pertinentes, as leis, naturais, as leis de Deus. Mas, muitas vezes, nós nos tornamos a coisa comum, até legalizadas mesmo, mas nem tudo que é legal é moral. Então, a gente tem que prestar muito atenção como é que nós estamos banalizando essa questão afetiva de relacionamento, né? Porque, muitas vezes, com relação a sexo, com relação a educação sexual, a gente escuta, não, não, isso é o corpo, você lavou, tá novinho, tá... Olha só, são comprometimentos. Lembra, lá da frase do início, quando o próprio Emmanuel fala, que, uma frase que ele diz, que ninguém, ninguém, lesa alguém nos tesouros afetivos, sem dolorosas reparações. Toda vez que uma pessoa se junta à outra, seja lá qual o objetivo, uma está machucando a outra. Exatamente. mesmo que fala, não, está todo mundo querendo, não, esse é assim mesmo, todo mundo é assim. Se fosse tudo bem, esses jovens todos não estariam em depressão. Exato. Não teria tantos jovens com problemas, procurando a questão das drogas, se cortando, se drogando, em depressão, com a autoestima lá embaixo. Ah, mas isso sempre teve. As coisas sempre aconteceram, mas hoje elas estão com motivos diferentes, e nós precisamos rever isso. Então, ele está dizendo aqui, naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a personalidade dúplice da mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo, inquietude, ansiedade e arrependimento. Então, ela estava em conflito, né? Mas ela me malhava esse conflito, porque é isso, né, gente? Nem sempre eu estou num conflito e quero resolver aquilo. Às vezes, eu estou num conflito, aquilo me dá um desconforto, mas eu quero aquilo, né? É um comportamento masoquista, quase, né? Eu sinto prazer em estar naquela situação conflitante, né? É interessante mesmo. É isso aí. E a gente às vezes não quer sair. Não quer sair, não. Porque ela está em conflito, mas só que também parar esse conflito, ela tem um ganho em cima disso. Tem um ganho nisso, exato. Só que o ganho dela é um ganho efêmero, ou seja, é um ganho muito passageiro e o preço é muito alto. Exatamente. O preço por saborear esse ganho é a mesma coisa a pessoa saber que, vamos supor, a pessoa às vezes tem um problema no fígado, tem algum diabetes, alguma coisa e ela não pode comer. Exato. E aí, o que ela faz? Ela não resiste e por causa de comer um doce. Um doce leva dois segundos, três segundos comendo. Vamos lá, você leva dois minutos comendo. Ela inferniza um tempo inteiro. Exatamente. Pra ter tantos momentos com dor física, com mal-estar, porque não se conteve naquele instante. E aí diz, Neves, que de algum modo se partilhava a inspeção, quebrou a calma reinante, enunciando a batida. Está vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura? E aí, nós estamos vendo... A gente se coloca no lugar, né? Porque é assim. Ah, mas aí, eu sei o evangelho, eu sei isso, eu sei aquilo. Olha só. Ele era um trabalhador do Ministério do Auxílio. Alguém equilibrado e tudo. Mas são dores morais, gente. Quando no livro dos Espíritos, Percepções, Sensações, Sofrimento dos Espíritos, lá pela 457, eles perguntam, né? Sobre o sofrimento dos Espíritos. E aí ele fala angústias morais que são bem mais pungentes do que qualquer sofrimento físico. que imagina um pai estar com a Freire desencarnando e estar percebendo esse quadro ali, é uma dor compreensível, né? Compreensível. Exatamente. E aí, o André Luiz fala que tratou de consolá-lo e, por solicitação dele próprio, passamos a pequeno salão de leitura perto do aposento da enferma, a fim de que pudéssemos refletir e conversar. Então, ele usou o famoso recurso e maravilhoso recurso de se afastar. Sair do ambiente, né? Às vezes, a gente está numa situação difícil, ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Não viaja não, gente. Sai daquele ambiente, dá uma voltinha, né? Ou na praça, ou na fila, ou vai até o mercado. Ah, não quero comprar nada, não precisa comprar nada, é só para vibratoriamente se desvincular daquilo, porque às vezes a pressão é tão grande e é tão sustentada por uma espiritualidade que quer que a coisa pegue fogo que a melhor coisa naquele momento é você, ó, pega a sua malinha e dá uma saída. Porque aí você vai ter tempo de se renovar vibratoriamente e voltar dali uma pessoa diferente que não vai nem ser reconhecida por aqueles espíritos porque mudou a vibração no campo mental. Então, muita paz, amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.